eu tô mudo não, né? Oi pessoal, todo mundo me ouve, tudo certinho? Alguém não, alguém não tá me ouvindo? Tá certinho. Então beleza. Então vamos lá pessoal, boa tarde pra todo mundo, podem ficar tranquilos, eu não vou tomar muito tempo de vocês. O objetivo desse nosso encontro é a gente conversar sobre como vai se dar tecnicamente o exame de credenciamento da Abrax. Então, nós vamos usar duas ferramentas para esse credenciamento, né? Uma delas é uma plataforma de CAT e a outra é uma ferramenta de comunicação, para transferência de arquivos, para fazer a fiscalização do credenciamento, né? A plataforma de CAT, então todos já devem estar sabendo, é o WordFest Pro. Pode ser na versão demo, não tem problema, a versão demo é suficiente para a gente trabalhar, ninguém precisa comprar a versão full do WordFest. E a outra ferramenta, que é a ferramenta de comunicação, vai ser o TeamViewer, tá? O TeamViewer, eu vou abrir aqui, deixa eu colocar aqui pra vocês o link aonde vocês podem baixar o TeamViewer, depois eu vou compartilhar com vocês. Eu estou aqui colocando no chat o link de onde vocês podem baixar o TeamViewer. Então, nós vamos usar essas duas ferramentas, WordFest e TeamViewer. Vou anotar aqui, WordFest mais TeamViewer. WordFest é a versão Pro, tá? Versão Pro 6. Quem tiver uma versão anterior, pode usar, não tem problema. Ok? Vou anotar aqui, TeamViewer. WordFest Pro 6 mais o TeamViewer. O WordFest Pro, vocês podem baixar aqui. Deixa eu colocar pra vocês aqui. Ricardo, você tá mandando todas as mensagens só pra mim. Precisa trocar e colocar pra todo mundo. Eu tô copiando aqui e já vou mandar pra todo mundo, mas essa aí já altera. Obrigado. Então, vamos lá. Everyone. Ok. Esse é o link onde vocês podem baixar a versão mais recente do WordFest Pro 6. Ok? E como é que vai... Ah, outra coisa. Aproveitem esse momento agora pra tirar qualquer dúvida em relação ao funcionamento do WordFest Pro. Não, claro, a ferramenta toda, mas a mecânica que vocês vão usar durante o exame. Porque no decorrer do exame não será feito nenhum tipo de suporte técnico. Nenhum. Ou seja, se a ferramenta travar, se vocês não souberem onde botaram os arquivos, se vocês não souberem como é que manda o pacote, não vai ter suporte. O suporte que nós vamos dar é esse aqui agora, esse momento, em que nós vamos mostrar pra quem não conhece, relembrar pra quem conhece, a mecânica do WordFest, como é que vocês vão colocar o exame no WordFest, fazer o exame no WordFest e mandar de volta no WordFest. Ok? Eu sugiro, assim, de coração que vocês, uma semana, pelo menos uns cinco dias antes, a prova vai ser dia 30, né? Se eu não me engano. pelo menos uma semana antes, vocês tenham instalado na máquina de vocês o aplicativo, o WordFest, juntamente com o manual do usuário do WordFest e que vocês pratiquem essas mecânicas que vocês vão ver aqui agora. Vocês pratiquem, pratiquem e pratiquem e verifiquem se a máquina de vocês estará funcionando direitinho, tudo funcionando corretamente. Tá bom? Beleza, então vamos lá. Em relação ao WordFest, eu vou agora compartilhar a minha tela com vocês, deixa eu abrir logo o WordFest aqui. Ah, sim! E no dia do exame, antes de vocês começarem até fazer a conexão com a Abrat, já abre logo o WordFest, porque o WordFest às vezes demora um pouquinho para abrir. Então já estejam lá com a máquina aberta, prontinha, porque aí vocês não vão perder tempo esperando a máquina abrir. Ok? Bom, vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela com vocês. share screen. Screen. Muito bem. Bom, todos aí devem estar vendo agora a minha tela, e eu vou mostrar para vocês como vai se dar o exame no dia do do credenciamento. No dia do credenciamento, vocês vão ter acesso a uma pasta onde estarão todos os textos com as diferentes áreas que vocês vão poder escolher. Por exemplo, texto 01, geral, texto 02, técnico, texto 03, jurídico comercial, texto 04, médico científico, texto 05, literário. E ali você vai encontrar, para cada área, você vai encontrar um par de arquivos assim. Um arquivo em Word ou então em PDF. Deixa eu imprimir aqui esse PDF. Pronto. Vou colocar justamente lá também. Vou deixar aqui. Pronto. Inclusive, eu vou fazer até o seguinte, eu vou colocar lá nas duas versões para vocês, tanto em Word quanto em PDF, porque tem gente que tem mais facilidade para ler visual, para ler no Word, outros leem melhor no PDF, mas enfim. Vocês vão ter lá o mesmo arquivo nessas três versões aqui. A versão em Word e a versão em PDF é apenas para vocês abrirem na hora e verem o texto que tem ali para traduzir. Vocês vão só fazer isso, abrir e ver se vocês estão aptos para traduzir aquele conteúdo. Você pode abrir tanto no PDF quanto no Word. O texto é o mesmo. Não tem diferença. Vou abrir aqui. Vou colocar. É só para consultar e ver o conteúdo. Uma vez escolhido o texto que vocês vão querer, só pode escolher uma área. é uma área só, né, Val? Vão ter cinco textos. Você vai escolher três. Três, isso. Três textos. Então, vocês só vão poder escolher três áreas, tá? Não precisa fazer cinco áreas. Escolham três. E uma vez escolhido o que vocês vão fazer, o documento que vocês vão trabalhar está aqui, ó. nesse arquivo Global Link Project File. Aqui, ó. É esse arquivo que vocês vão importar para dentro do WordFest. Quem já trabalha com ferramentas Ticcat, como o MemoQ e o Studio, já está familiarizado com os pacotes. Isso aí nada mais é que um pacote. Aquele pacote de troca. que a gente recebe do cliente e depois que terminou manda de volta para o cliente, tá? Então, passo um. Vocês vão acessar o repositório central onde estarão os arquivos das cinco áreas e vão escolher três áreas para trabalhar. Passo um. Passo dois. Vocês vão importar o pacotinho. vai ser um para cada área, claro, para dentro do WordFest e mandar de volta. Tá bom? E como é que isso é feito? É muito simples. Vocês vão abrir o WordFest. E quando vocês abrirem o WordFest, é claro que aqui eu tenho vários projetos aqui que eu uso com uma certa frequência o WordFest, mas quem não usar vai estar em branco. É só vocês irem aqui em importar pacote. Aqui, ó. Import package. Tá? Não confundam com esse aqui. Import SDL. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é para importar pacotes do Traduz. Não é o nosso caso. Tá? Nós vamos importar o pacote do próprio WordFest. É isso aqui, ó. Import package. package, ok? Clicou nele, vocês vão, vai abrir essa interface, vocês vão procurar aonde está o pacote que vocês vão traduzir. E aqui vem uma recomendação. É a minha recomendação. Eu recomendo que vocês façam todo o seu exame na área de trabalho. Ou seja, quando vocês baixarem quando... Quando vocês... Espera aí, só um segundinho. Aqui, ó. Tá vendo? quando vocês baixarem o pacote, criem uma pasta na área de trabalho e coloca lá dentro o pacote. Por que isso? Porque trabalhando na área de trabalho, o endereço é menor. As chances de dar algum... de vocês não conseguirem reexportar o pacote porque ele ficou num endereço muito longo, as chances são nulas, são zero. Você não vai perder o pacote, não vai... Ah, onde é que eu botei isso? Onde é que estava aquilo? Não. Abre uma pasta na área de trabalho e coloca lá dentro o pacotinho com o textinho que você vai traduzir. Tá? Ok? Se você quiser importar só o pacote, pode importar só o pacote. Se você quiser importar uma cópia do texto lá no formato de preferência ou PDF ou Word, também pode, não tem problema. Mas o importante é importar o pacote porque é só ele que nós vamos precisar depois no final. Tá? Bom, então, na hora que vocês forem importar o pacote, aqui, vai aparecer essa de novo. Importar pacote aqui nesse canto. aqui no meio, aqui assim. Vocês vão navegar até onde está o pacote que vocês querem importar. Então, no meu caso, está aqui. Aqui é o pacote. É só clicar em cima dele que a importação vai começar a ser feita. Não mexe em nada aqui. Aqui vocês não vão mexer em nada. Tá? E aqui vocês vão colocar o local onde vocês vão abrir o projeto. novamente eu sugiro que seja eu sugiro que seja na área do trabalho na pastinha que vocês criaram para trabalhar. Tá bom? Seleciona a pasta, importa. na hora que vocês fizerem a importação, o projeto já vai abrir na pasta de arquivos do projeto. com o título que vocês vão traduzir. Tá bom? É só clicar no documento que ele vai abrir. Do lado direito você vai ter uma pré-visualização e aqui é a área de tradução. Então, quais são os comandos que vocês importantes para vocês fazerem a sua tradução aqui? Aqui, para fazer a sua tradução, você tem duas opções. Ou vocês fazem do zero, né? Por exemplo, Galvin 28 anos e assim vai, blá, 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 blá. Essa é uma opção. A outra opção que muita gente gosta de fazer é para traduzir por cima, né? É você trazer o conteúdo que está aqui no original e colocar aqui para traduzir por cima. Muita gente gosta de fazer isso. Para fazer isso é clicar na tecla Alt, segura a tecla Alt e tecla na tecla S. Alt S. De novo. Alt S. De novo. Alt S. Ok? Na barra de tarefas vocês vão encontrar esse segmento aqui, em Translation. aqui. Deixa eu ver. Aqui, ó. Copy all sources aqui, está vendo? Se você clicar nesse botão aqui, Copy all sources, toda a fonte, todo o original passa para cá. Vocês podem automaticamente traduzir por cima. outra coisa. Os comandos gerais aqui são os comandos do Word. Então, se eu der um Ctrl Z aqui, por exemplo, ele vai apagando. É o Ctrl Z do Word. Se eu quiser copiar e colar alguma coisa daqui para cá, eu dou Ctrl C, Ctrl V. São os comandos normais do Word. Então, para facilitar, eu vou dar um Alt S aqui para poder copiar o original. Eu vou só traduzir por cima. Então, eu traduzo normalmente aqui, ó. Kelvin, 38 anos. Sempre foi um entusiasta dos geológicos analógicos. Bom, meu relógio é um reshoque tradicional desde criança. Pronto, traduzi. Ok? Então, eu acabei de traduzir e agora eu quero passar para a parte de baixo, para continuar a tradução. Como é que eu faço isso? No caso do nosso amigo WordFest, é a tecla Alt, eu seguro a tecla Alt e aperto a tecla de seta para baixo. Pronto. Vocês viram que a cor aqui mudou. Isso quer dizer que essa tradução aqui foi jogada para a memória de tradução. já aparece aqui. Inclusive com o meu erro de digitação. Voltei aqui, entusiasta também está com erro. Só corrigir. Pronto. Então, para voltar para cima, é só você clicar no... Se você quiser mudar alguma coisa, é só clicar no segmento que você quer mudar, mudar e depois Alt e seta para baixo. E para onde foi a sua tradução? A sua tradução foi para a memória. A sua memória de tradução já vai estar aqui dentro, prontinha, você não tem que criar, você já vai receber a memória limpinha, pronta. É só fazer a tradução sem maiores preocupações. Então, terminou aqui, Alt e seta para baixo e continua traduzindo. Alt e S, por isso, sua namorada fez uma surpresa para ele. No último Natal, encontrou um Garmin, um relógio modelo Garmin. Está bem bonitinho, não é? A hora do modelo Garmin. Ok, terminei, conferi, vi que está tudo certo, essa é a redação que eu quero dar. Alt, seta para baixo. E assim vai, Alt e seta para baixo, vamos lá, de novo. Alt e S. Faço a tradução aqui. Eu nem comecei direito a entender como funciona o Quantix. Olha, cubro, apago. Mas me tornei um fã do mundo dos smartwatches. smartwatch. E assim vai. Acabei de traduzir, gostei, está bonito, não quero... Oi? Pausa. Você está usando, mostrando os caracteres não imprimíveis. Mostra onde liga e desliga isso, porque o pessoal está perguntando do pontinho entre as palavras. Perfeitamente, sem problema. Então, vamos lá. Fiz minha tradução, deitinho, sem problema e tal. Alt e seta para baixo. E assim eu vou até terminar o documento. Eu vou colocar aqui, só repetir os originais, só para a gente terminar o documento e vocês poderem ver o que acontece. Pronto. Quando chegar no final do documento, vai vir esse aviso, vocês dão um sim e está tudo certo. Agora, vamos lá. Esse pontinho está aparecendo aqui porque eu, Ricardo Souza, eu, isso é uma preferência pessoal minha, gosto que o pontinho apareça porque esse pontinho designa o espaço. então eu fico vendo se tem espaço duplo, se não tem e tal, e lembrem-se, espaço duplo é considerado erro ortográfico, ortográfico. Não pode ter espaço duplo. Certo? Então, para mim, é fácil controlar, fica mais fácil de controlar. Mas quem se incomoda com isso é só vir aqui, olha, na edição, ó, na edição, e tem essa última opção aqui, show white space characters. É só desmarcar. Vejam o que vai acontecer quando eu clico nela, sumiu os pontinhos, está vendo? Quando eu clico nela, aparecem os pontinhos. Ok? Mais alguma pergunta? Nope? Então, vamos lá. Estão perguntando como salva ou se precisa salvar. É o que a gente vai ver agora. Então, vamos lá. Uma vez feita a tradução, o que é importante agora, até essa altura aqui, é que vocês, que fique bem claro para vocês como é que você edita isso aqui, tá? ou seja, lembrem-se, vocês podem copiar, deixa eu dar um control C aqui, vocês podem dar um alt S, segmento por segmento, copiar e escrever por cima, como comandante V, e aqui, blá, 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 ou vocês podem dar um, aqui, um copy all sources, que aí vai copiar todos os originais para cá, depois é só escrever por cima, ou vocês podem partir do zero, trabalhando como comandante particular e continua a tradução. Tem essas três opções. Isso é importante manter em mente agora. Segundo, o comando para passar de um segmento para o outro é Alt S. Terminou de fazer aqui a tradução? Então, Alt Seta para baixo. Alt Seta para baixo. Passou para o próximo. Terminou, Alt Seta para baixo. Terminou, Alt Seta para baixo. Terminou, Alt Seta para baixo. E assim vai, até acabar o documento. Acabou o documento, se você der um Yes aqui, vejam bem, olha só, estou no final do documento. Se eu pegar o cursor, vier aqui em cima e colocar aqui, essa tradução vai aparecer na memória. Aqui é a janela da memória. Vamos lá. Está vendo a tradução aqui? Se eu introduzir alguma modificação aqui, ela vai ser registrada na memória. Então, se eu trocar aqui, esse sempre foi um entusiasta. Está vendo como é que aparece na memória aqui? Sempre foi um entusiasta. Eu vou trocar por sempre foi entusiasmado pelos relógios analógicos. Vejam que mudou a cor aqui, está vendo? Isso quer dizer que eu fiz uma modificação. A cor do que está na memória é essa aqui. Então, se eu vier aqui agora e der um Alt Seta para baixo, eu joguei para a memória de novo. Aí, se eu voltar aqui, eu vejo que a modificação já está refletida na memória. Galvin 38 sempre foi entusiasmado. E assim vai. Agora, no final da tradução, só para ter certeza que foi tudo para a memória, que está tudo certinho lá, tem um comando aqui em cima que se chama commit all. Esse aqui. Commit all. Clica nele, que aí o Wordfast vai pegar todo esse conteúdo e jogar na memória de novo. Ele avisa que chegou no final do documento. É só dar um Yes aqui. E pronto. Agora, depois é só fechar. Quer salvar o conteúdo? Sim. Marca sempre o Sim. Pronto. E aqui, vocês podem ver, está marcando como 100% traduzido. Se, quando vocês fecharem o documento, não estiver marcando aqui 100% traduzido, o documento não foi traduzido completamente. Tem que estar marcando aqui 100% traduzido. Alguma dúvida? Pode perguntar. Não? Nenhum? Não. Só perguntaram como voltar num segmento anterior para editar. Eu falei que é só clicar no segmento ou subir com a seta. É, só isso. Isso. O importante é vocês lembrarem sempre, para poder jogar para a memória, salvar na memória, commit to the DM. O conteúdo daquilo que vocês traduziram, o comando é alt, seta para baixo. Alt, seta para baixo. Se você der só um enter aqui, não acontece nada. Deixa eu tirar essa tradução aqui de baixo. Espera aí. Tirei. Está vazio. Se eu der só um enter aqui, não acontece nada. Para você passar para o segmento de baixo, você tem que usar alt, seta para baixo, porque aí, você quer ver uma coisa? Deixa eu trazer essa tradução para cá. Eu vou fazer aqui. Em vez de sua namorada, eu vou botar sua esposa. E vou dar aqui só seta para baixo. Estou dando só seta para baixo. Não vai. Está vendo? Não vai. Se eu der só um enter aqui, não vai. Eu vou ter que dar um alt, seta para baixo. E aí, quando eu voltar lá, aquele esposa já está na memória. Aqui, esposa, esposa. Ok? Tem mais uma pergunta. Sim. Se o conteúdo não estiver 100% traduzido naquela barrinha, como volto para a página da tradução? Simples. Vocês terminaram de traduzir. Então, vocês acreditam que esteja tudo completo. Aí, vocês vão vir aqui, no xzinho, e vão fechar o documento. Na hora que vocês forem fechar o documento, o Wordfest vai perguntar se você quer salvar o conteúdo. obviamente que vocês vão dizer que sim. Aí, você abriu aqui, por algum motivo aqui, a barra não está 100%. É só clicar de novo no documento, duas vezes, que ele vai abrir. E aí, você procura aqui qual é o segmento que está incompleto. Se ele estiver completo e salvo, ele vai estar em azul com essa marcação aqui. Se ele estiver com qualquer outra coisa, como, por exemplo, cinza ou branco, qualquer outra coisa que não seja azul com essa setinha, com esse ticlinho aqui, ele não está salvo na memória. Aí, você vai ter que ter certeza que você salvou. Ok? E como é que você tem certeza? Clica no segmento, confere, para ver se está tudo certo, alt, seta para baixo. Certo? Esclareceu a dúvida? Se não esclareceu, pode falar que a gente muda, não tem problema nenhum, não. Sim. Então, beleza. Bom, terminou de fazer a tradução. O que é que vocês vão fazer? Simples. Simples. Da mesma forma que vocês importaram aqui, import package, está vendo? Não precisa nem sair do projeto. Da mesma forma que vocês têm aqui import package, tem o export package. é só clicar em export package, tá? Que já vai deixar essas opções como está aqui, não precisa mexer. Aqui embaixo, você clica em custom, isso é importante, tá? Agora que eu vou mostrar, é muito importante. Ok? Aqui embaixo, vocês vão clicar em custom name. Isso vai permitir que vocês mudem o nome do projeto. Tá? Então, qual é o nome que vocês vão colocar aqui? Muita atenção. Vocês vão lá na pasta onde vocês salvaram o pacotinho que vocês baixaram. Vocês vão copiar esse nome aqui. Tá? Duas maneiras de copiar. Uma é você clicar com o botão direito, copiar. Tá? Essa é a mais fácil. A outra é você selecionar para renomear e copiar. tá? Aí vocês vão voltar lá no WordFest e aqui nesse campo onde tem aqui onde tem esse asteriscozinho vermelho aqui, ó, custom name, vocês vão colar o nome do projeto, só que no final vocês vão colocar assim, underline o nome de vocês. Não! número, não nome. Ah, é, perdão, perdão, é, desculpa, é certo. Os arquivos não tem, é, os arquivos não tem nenhuma identificação de nome de candidato. Você coloca o número do candidato. Perdão, desculpa a nossa falha. Vamos supor que o seu número seja, sei lá, 101, né? Assim, tá? 101. depois aqui embaixo vocês vão aqui navegar e vão salvar naquela mesma pastinha onde tá todo o material já, né? Aqui, ó, áreas do trabalho, webinar, a brática, aquela pastinha onde já tá todo o material. Salva lá. Seleciona a pasta, exportar e pronto. Aí, automaticamente, vai ser criado esse arquivo aqui, ó, o arquivo de devolução. Tá vendo aqui, ó? É o mesmo nome do arquivo de, inicial, né? Do arquivo inicial, só tem uma, um sufixozinho aqui, ó. Que é a numeração, a inscrição de vocês. Ok? Dúvidas sobre o processo de devolução? Não? Alessandra, tá perguntando onde encontra o número do candidato. Isso eu vou passar pra vocês no dia da prova por mensagem pra cada um. Mais alguma dúvida? Não? Tudo certo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Uma dica pra vocês. Isso aqui já é dica, tá? Não é um procedimento que vocês obrigatoriamente terão que fazer, mas vai facilitar a vida de vocês. Um dos quesitos que causa perda de ponto no exame é a correção ortográfica com gramatical. certo? Eu vou abrir aqui o documento. Se vocês quiserem passar um corretor ortográfico aqui, vocês podem passar o corretor ortográfico dentro do próprio Word. Não tem problema. Tá? É aqui, ó. Dá só uma pausazinha, Ricardo, por favor. O pessoal tá pedindo pra repetir essa essa parte de como salvar. Só que eu vou colocar esse vídeo no canal da Bratz do YouTube. Aí depois vocês podem voltar e assistir dando pausa como vocês, no tempo que vocês acharem necessário. Isso. Certo? Sem contar que vocês também vão ter lá o manual do usuário que tem tudo isso que eu tô falando tem lá. Eu tô só resumindo os pontos mais sensíveis, né? Pra facilitar o processo de aprendizagem de vocês. Tá bom? Então, vamos lá. Então, vocês vão passar o corretor ortográfico gramatical. Ele tá aqui, ó. Não em terminologia. Eu cliquei errado. Tá aqui em review. Aqui em review você tem o corretor ortográfico gramatical do WordFest. Porém, dois probleminhas. Um, o corretor ortográfico gramatical do WordFest, ele, embora seja razoavelmente bom, ele, por default, é do Hanspel, não é o do Word. O corretor ortográfico do Hanspel tem alguns problemas. mas ele não é tão completo. Algumas vezes ele deixa as palavras na ortografia pré-acordo e assim vai. O ideal é que vocês façam a correção ortográfico gramatical fora do WordFest. Esse é o ideal. sem falar que aqui é só spell check. Isso aqui também não é um grammar check, não faz a correção gramatical. Então, qual é a melhor maneira de vocês fazerem isso? Vamos lá, vamos fechar o documento aqui. Aqui no nosso amigo WordFest tem uma opção que são essas ferramentinhas aqui, o Quick Tools. É só clicar no Quick Tools. Depois que clicou no Quick Tools, vou ter que dar uma diminuidinha aqui, senão não vai aparecer. Pronto. Porque o negócio fica justamente em cima. Depois que você clicou no Quick Tools, tem essa opção aqui, exportar bilíngue. Exportar bilíngue. Deixa eu desmarcar isso aqui para não confundir vocês. Então, de novo, vocês vão em Quick Tools, aqui, e aqui nessa opção exportar bilíngue. O que vocês vão fazer agora? vocês vão dizer para o WordFest qual é o arquivo que vocês querem exportar para poder fazer a correção ortográfica, gramatical dentro do Word. Então, do lado esquerdo, vocês vão clicar aqui em adicionar arquivo, aqui, adicionar arquivo, add file, vai clicar, vai até a pasta onde vocês criaram o projeto, lá dentro vocês vão encontrar três pastinhas, uma PTBR, a outra references, a outra source. o arquivo que vocês querem exportar, que tem essa extensão aqui, TXLF, é o arquivo que vocês estão trabalhando, ele está aqui na pasta PTBR, dentro dessa pasta TXLF, repetindo, a pasta de trabalho, a pasta de trabalho, a pasta onde está o projeto, PTBR, TXLF, ele aqui, tá? Ah, uma coisinha que eu não falei, vocês desculpem, esse ícone do MemoQ aqui, mas é que o MemoQ é intrusivo para caramba, ele assume que qualquer coisa que é de memória que é de plataforma de CAT é dele, então ele troca todos os ícones, tá? Sai trocando, mas isso aqui é um arquivo do WordPass, tá bom? Aqui, WordPass Pro Bilingual, tá bom? Vocês vão clicar em cima dele, ele vai aparecer aqui naquele campo da janelinha Bilingual Export, aqui não precisa mexer em nada, agora aqui, vocês tenham certeza que essa opção está selecionada, tá? Bilingual Review Export, Bilingual Review Export, ok? De resto, a única caixinha que tem que está marcada é essa aqui, excluir coluna de anotações, para poder o documento ficar menor, senão vai ficar mais uma coluna inútil. E aqui, vocês, aqui embaixo, aqui não, aqui vocês podem pular, isso aqui, no caso de haver instruções personalizadas, não tem. Aqui embaixo, se tiver assim, se tiver assim, marca aqui, Choose Location for the exported files e exportem o arquivo que vocês vão revisar lá para aquela pastinha de trabalho, aqui, Webinar para Bratis, etc., 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 selecionar pasta, exportar. Então, agora, se eu for naquela pasta de trabalho lá e abrir, o arquivo o arquivo cadê? Deveria estar aqui, peraí, deixa eu ver se eu exportei certo ou errado, só um segundinho. Desktop, , Webinar, Abratis. Ah, esse aqui, está certo, esse aqui, está com o mesmo nome do original, está aqui, ele vai ter um arquivo doc, só que ele vai estar aqui marcado o nome do original, mas esse TXLF aqui. É só clicar em cima dele, que, olha só, aquele documento que originalmente estava nesse formato aqui, olha, nesse formato originalmente, ele vai estar nesse formato, é um formato bilingüe, em que você tem o original aqui e a tradução aqui. E aí, você vai fazer a correção ortográfica somente aqui, tá? Para isso, você vai fazer o seguinte, é só pegar o seu cursor, botar aqui, selecionar, aqui, selecionar, estou selecionando aqui, selecionei aqui, certo? Eu vou lá em revisão, isso aqui está me atrapalhando, eu vou lá em revisão, para ter certeza que vai ficar tudo direitinho, boto lá, idioma, definindo o idioma de revisão, isso aqui tem que ficar desmarcado, português. certo? E aí, é só dar o F7 que a minha revisão começa. Ele fez a revisão, por algum motivo, ele não encontrou erro nenhum aqui, mas, espera aí, tem erro sim. Ele não encontrou, porque é um kit, foi um bug do meu revisor. Aqui, está vendo? Vai começar a fazer revisão gramatical. Uma revisão gramatical normal, normal, normalzinha, ignorar uma vez, isso aqui são tags, não se preocupem, que a gente vai revisar os arquivos para que não apareça tag para vocês, vai aparecer só texto. É só fazer a correção gramatical, ortográfico gramatical, normal. Então, vamos supor que aqui eu tivesse um erro, vamos supor que o modelo não se chamasse Garmin, se chamasse Charmin. Fiz uma alteração. Então, normalmente, sem problema nenhum, fiz a tradução. Aí, aqui, olha, eu vi que não ficou, sei lá, vou ter que mexer nisso aqui. Então, em vez de botar isso aqui, eu vou colocar, sei lá, Lauren Hickson, Lauren Hickson, e vou traduzir. Aqui embaixo, eu vou botar, sei lá, fiz uma correção aqui. E assim vai. Fiz minhas correções que eu achei que devia fazer. salvei o arquivo. Estou salvando ele aqui. Vendo? Salvei. Depois que eu fiz a correção ortográfica, gramatical, fechei. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou importar. Eu vou trazer para dentro do Wordfast aquele arquivo com as correções que eu fiz. e é simples. É só ir na aba do lado aqui, Bilingual Import. Agora, antes de ir para o Bilingual Import, alguma dúvida aqui em relação à exportação? não, por enquanto não. Tudo certo? Beleza. Eu ia tomar uma água, não ia tomar. para você importar de volta, é só ir na aba do lado, Bilingual Import. do lado esquerdo, vamos ter que dizer aqui para o nosso amigo Wordfast qual é o arquivo que a gente quer importar. Então, é clicar em Adicionar Arquivo e ir lá na pasta de trabalho. Está ele aqui. Ok? É o Bilingual. Como é que a gente sabe pelo que ele é o Bilingual? Não esse aqui. Esse aqui é o original que a gente recebeu da Abrax. O Bilingual é salvo em um formato mais antigo, aqui, 97-2003, e ele vai ter no nome dele incorporado essa sigla TXLF. Então, é só clicar nele. Já está lá registrado que nós vamos querer importar ele de volta. Aqui, deixa marcado essas duas opções só. Certo? Agora, aqui, a gente vai ter que dizer para o Wordfast aonde está o arquivo de trabalho que essa importação vai modificar. Esse arquivo aqui, o Bilingual, vai modificar esse aqui. tá? Então, a gente vai ter que ir em Browse, ir lá na pasta de trabalho, no local aonde está o arquivo TXLF que nós havíamos transformado em Bilingual, em Arquivo Bilíngue do Word. Quando vocês abrirem essa pasta TXLF, vai aparecer em branco. É assim mesmo, tá? Porque, olha aqui, a opção é selecionar pasta, não é selecionar arquivo. Então, de novo, Browse, área de trabalho, a pasta de trabalho, a pasta do projeto, a pasta PTBR, a pasta TXLF. Ok? Selecionar pasta, importar bilíngue. Aí, na hora, vai aparecer para vocês, no seu browser preferido, um relatório de importação, mostrando para vocês as modificações que foram feitas. Então, no meu caso lá, eu modifiquei aquele Garmin por um Charmin, botei aquele lá, botei isso aqui. Então, esse relatório mostra para mim as modificações que eu fiz. é só uma coisa informacional. Agora, quando eu vou lá no OutFest, aí eu volto aqui na parte do projeto, aqui, é a pastinha que fica embaixo da casinha. Quando eu vou lá e abro o arquivo, eu vou ver que as modificações que eu fiz, aqui, elas já estão lá. Olha, aqui. Olha aquele Charmin que eu botei como Charmin, tirei o Garmin e botei o Garmin e botei o Charmin. As modificações já foram incorporadas. Verificou direitinho, viu que as modificações foram incorporadas, vai lá em Translation. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Commit All. Dá um Yes aqui. E pronto. Já foi tudo para a memória de tradução, seu documento está pronto para a entrega. reforçando, reforçando como é a entrega, fecha o documento, clica aqui em Export Package e segue aquele processo de colocar o nome aqui, daquela forma que a gente instruiu, copia o nome do projeto, bota aqui, acrescenta um sufixo com o número de transcrição, o local para onde vocês vão exportar o pacote e exportar. Ok? Agora, a outra opção para vocês fazerem a correção ortográfica é, durante a tradução, tomar cuidado para não cometer nenhum erro ortográfico gramatical. Dúvida? Tudo certo? A Celina está perguntando, não sei se tem algum tutorial, mas eu posso só selecionar as linhas e copiar no Word, ou tem que fazer todo esse processo? Não, tem que fazer todo esse processo. Se você quiser copiar as linhas e colocar no Word, ok, não tem problema nenhum. O problema é que você vai ter que depois reproduzir na sua tradução o que o Word está dizendo. então, por exemplo, você copiou isso aqui para cá, né? Copiou? Colou no Word. Ok? Aí você vem aqui e aí viu que a palavra é yate, mas a escrita errada, vamos supor que seria com y, né? Yate. Você vai ter que pegar aqui, recortar aqui, ou copiar, melhor dizendo, voltar no WordFest e colocar aqui dentro. Tá bom? Uma por uma. Na minha opinião, dá mais trabalho, mas se vocês se sentem mais confortáveis fazendo assim, não tem problema nenhum. O importante é que o texto seja entregue sem problemas ortográficos ou gramaticais. Ok? Mais dúvidas? Com relação ao WordFest, não. Mas estão perguntando quanto aos dicionários que podem ser usados durante a prova. Qualquer um. Vocês podem usar quaisquer dicionários, não tem problema. Durante a prova, olha só, nós vamos até ver isso agora, nessa segunda parte. Durante a prova, vocês podem recorrer a quaisquer glossários que vocês queiram, quaisquer fontes terminológicas que vocês queiram, dicionário físico, dicionário online, glossário físico, glossário online, o que vocês quiserem. Só tem uma coisa que vocês não vão poder usar de forma nenhuma. Qualquer fonte de tradução automática, qualquer uma. Qualquer uma. Pode ser Google Translate, pode ser Bing Translate, pode ser tradutor automático, online, tradutor automático, offline, não importa. Não pode usar. Não pode de forma nenhuma. Então, vocês poderiam usar, por exemplo, o que vocês poderiam usar. Acho que estão vendo a minha tela, estou compartilhando ainda. Estou. Deixa eu ver aqui. Pronto. Então, tem um glossário muito bom, não é? Esse é um dos melhores glossários que existem no mundo sobre petróleo e gás. Então, vocês podem tranquilamente vir aqui e consultar, não tem problema nenhum. Ele, por uma coincidência, é monolíngue, mas se fosse bilíngue, não tem problema. Posso até mostrar um bilíngue aqui. Um... Clique Macaé... Clique Macaé... Clique Macaé... Glossário. Isso. Aqui. Glossário Clique Macaé... Clique Macaé... Clique Macaé... Está aqui. Isso aqui é monolíngue. Mas tem um bilíngue, sim, que eu sei que tem. Espera aí. Aqui. Aqui. Rabbit, Rototurbo, Rec, Berço. Vocês podem consultar sem problema nenhum. É um glossário como outro qualquer. Ok? O que vocês não podem consultar é isso aqui. Google Translate. Google Translate, não. Nem como fonte de sugestão. De forma nenhuma. DeepL. Também não. De forma nenhuma. Bing Translate. não. De forma nenhuma. Nada. Então, nenhuma fonte de tradução automática online ou offline. Se alguém trabalha com Sistran, ou trabalha com Pro MT, ou qualquer outra coisa, não pode usar. E a Abrates vai verificar isso. Ela vai verificar no decorrer do exame. Eu lembro a vocês que no exame passado houve um candidato que foi eliminado por causa disso. por causa de consultar a tradução automática. E como é que a gente vai fazer essa verificação? De duas maneiras. Uma é após o exame. Quando vocês mandarem aquele pacote, o arquivo que vocês vão gerar, que é um arquivo de extensão WebSleaf, ele traz uma série de metainformações internas do arquivo que mostram se a pessoa usou um tradutor automático conectado à ferramenta durante o feitinho da confecção da tradução. Essa informação tem tanto na memória quanto tem no próprio arquivo, no histórico da tradução, enfim. tem uma série de metainformações que a gente pode detectar isso. E no decorrer do exame, vocês vão estar sujeitos a inspeções aleatórias para verificar se vocês estão usando algum tipo de site, algum provedor ou alguma ferramenta de tradução automática em paralelo com o ODS. Essa verificação vai ser feita através dessa ferramenta aqui, chamada TeamViewer, que é a ferramenta que vocês vão baixar na máquina de vocês e vão ter que estar com ela rodando em simultâneo com o Wordfast. Então, eu vou fazer um testezinho aqui com a Val. Então, vamos supor que eu seja o examinador e a Val é a minha examinada. Então, eu vou entrar aqui ou no chat ou pelo fone mesmo e vou me falar assim, Val, vai comigo para o... Eu vou te mandar uma mensagem no privado e aí a Val vai receber uma mensagem lá no privado. Deixa eu abrir aqui. não estou indo. Espera aí, eu tenho que parar de compartilhar. Stop share. Pronto. Ah, não, eu posso compartilhar e mostrar o chat. Espera aí, eu fiz vestido. Chat. Então, a Val vai receber uma mensagem aqui no privado. No caso, a Val aqui é a Bratz Abratz. Então, eu vou falar assim, Val, me manda, por favor, esse número de identificação e essa senha. Aí ela vai mandar para mim. Manda para mim aí, Val, seu número de identificação e sua senha, por favor. Aqui, está vendo? Esse aqui é o... Oi? Enquanto você está vendo isso e abrindo ali, a Alessandra está pedindo para confirmar, eu já confirmei para ela pelo chat, mas ela está pedindo para confirmar se o Grammarly pode ser usado para fazer a verificação ortográfica, porque ele só trabalha com inglês, se ele pode ser usado como correção ortográfica em inglês. Eu acho que sim, porque ele não é tradutor de qualquer forma, eu uso bastante ele. Não, não vejo problema nenhum. Se você usasse um guia de estilo para fazer a sua tradução, surtiria o mesmo efeito. Eu só sugiro assim, de fundo do meu coração, que se você quiser usar o Grammarly para dar uma guaribada na sua tradução, ótimo, sem problema nenhum. Eu adoro Grammarly, eu amo Grammarly de paixão. Mas a parte de correção ortográfica dele é meio capenga, é um pouquinho capenga. A do Word é melhor. Então, você pode fazer a correção ortográfica com o Word, a gramatical com o Grammarly. Tá? Bom, a Val me mandou, voltando à falácia do TeamViewer, a Val me mandou aqui, a IDE, que é esse conjunto de nove números aqui. Eu vou copiar e vou colar aqui. Não foi, não sei por quê. Deixa eu ver aqui. Tem que apagar. Ô, gente, eu vou botar no lugar errado aqui. Perdão. Perdão, aqui é o que ela gerou. Eu tenho que botar aqui. Eu vou botar aqui. Tá vendo aqui duas opções aqui? Controle remoto e transferência, né? Eu vou botar aqui na opção Controle remoto. Vou me conectar a ela. Aqui vai pedir a senha. Eu vou colocar a senha. Isso é o que vai acontecer com vocês, tá? A gente vai se conectar ao computador de vocês. E, a partir desse momento, eu tenho acesso completo ao computador da Val. Então, nesse momento, eu posso, aqui, entrar no WordFast. Quais são as verificações que a gente vai fazer? Os lugares que a gente vai visitar. para verificar se você está usando uma ferramenta online ou não, a gente pode entrar no seu histórico, entrar na página de metadados de navegação, que, mesmo que você tenha apagado do seu histórico, que você visitou um site de tradução automática, a gente, no painel de metadados, a gente consegue ver se você visitou uma página de tradução automática ou não. A outra forma, a mais simples, é o pet histórico. Entrar no histórico e ver se você navegou por uma página de tradução automática ou não. Ok? Beleza? E, é claro, a gente vai ver se tem alguma, aqui embaixo, se tem alguma coisa aberta de tradução automática. Tem como a gente detectar. Se houver alguma suspeita de que houve um uso de tradução automática, tem outros meios além desse. Certo? Ok? Beleza. Val, vou fechar aqui, tá? Tá. A Celina está perguntando. Só para confirmar, direto no Google pode pesquisar a terminologia? Pode. Se não for Google tradutor? Claro que pode. Você pode usar o Google sem problema. Usar como uma fonte terminológica como outra qualquer. O importante é que não pode ser tradução automática de forma nenhuma. Tá bom? Bom, mais alguma dúvida em relação à tradução automática? Como é que é feita a verificação? A outra coisa que esqueceu de mencionar. A câmera de todo mundo tem que ficar aberta o tempo inteiro. Ah, sim. Bem lembrado. Obrigado, Val. Durante o exame, a câmera tem que ficar ligada. O candidato não pode se ausentar de maneira nenhuma. inclusive, se a gente tiver suspeita de que o candidato está usando, por exemplo, um celular do lado, a gente pode pedir ao candidato, por favor, mostre aí a sua área de trabalho. Tá? A gente pode pedir. Ok? Ok? A câmera ligada o tempo todo. Mais alguma dúvida? Perguntando do microfone. Se o microfone precisa ficar ligado também. Não, não precisa. Mas se a gente chamar, precisa responder. É, exatamente. Tá bom? Alguém perguntou qual o chat que vai ser usado. O chat da própria ferramenta. É esse que vocês estão vendo aqui. É o chat do próprio Zoom, da ferramenta de comunicação, que é o Zoom. Tá? A internet é responsabilidade... A Virginia está perguntando se o problema é se a internet fica caindo. A internet é responsabilidade sua. Você vai precisar garantir uma internet estável durante a prova. Isso. Então, o único momento em que vai ser permitido o uso do celular, é o único momento. Tá? se por acaso a internet cair, a internet da conexão da rede e a pessoa quiser usar o 4G para fazer a conexão. Num caso como esse, é um caso excepcional, eu não vejo problema de você usar o 4G. Porém, a pessoa vai cair, ela vai cair, caiu. Pô! Tem um prazo para voltar não pode demorar mais do que cinco minutos. Caiu. Se você notou que não está voltando por algum motivo, corre por 4G e faz a conexão pelo 4G. Agora, fez a conexão, chama um dos examinadores, que deve ser o Aval, no caso do português para o inglês e avisa. Olha, eu estou com conexão 4G, porque a minha internet caiu. Ok? Aí você vai mostrar direitinho o celular, que é uma conexão 4G, que não está lá em nenhum site de tradução automática. Ok? dúvida? Tudo certo? Então, vamos lá. Então, fez o examinador, criou o pacotinho, e como é que você vai entregar? Lembra que tem que fazer três pacotinhos, é um pacotinho para cada arquivo que você traduzir. isso, um pacotinho para cada arquivo que você traduziu. Tá bom? Então, como é que você vai fazer a entrega dos seus documentos? Como é que você vai fazer isso? No próprio TeamViewer, você tem uma opção aqui, transferência de arquivos. Tá vendo aqui? Ok? Eu vou pedir novamente a Aval, que mande para... eu, vamos supor, eu sou... eu... acabei o meu... o meu... a minha prova. E aí, eu vou falar... eu vou avisar a Aval. Olha, Aval, acabei. É para aqui. Aval, acabei. Certo? Aí, a Aval vai pedir que eu envie para ela um... a... essa minha ID e essa minha... minha senha aqui. Então, eu, Aval, acabei. Aí, eu mando para ela a minha ID e mando para ela a minha senha. E marco a opção transferência de arquivo. Ok? Então, mandei para ela a senha, a minha ID e a minha senha. e marco a opção transferência de arquivo. E ligo conectar. Pronto. Ela vai conectar na minha... na minha... na minha máquina, né? E vai pedir aí, né, Aval? Aqui, ó. Em caixa de arquivo. Está vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou... Está vendo aqui, ó. Soltar os arquivos e compartilhar aqui. É só eu... Meu pacotinho está aqui, está vendo? O pacotinho de retorno. Está aqui, ó. é só eu clicar aqui e arrastar para cá. Certo? Para cá, eu vou colocar os três pacotinhos aqui. Um pacotinho, dois pacotinhos, três pacotinhos. Quando eu fizer isso, Aval vai poder pescar lá os arquivos. Ok? Aí, Aval vai receber os arquivos, vai verificar se está tudo certinho, se a entrega foi feita direitinho. A entrega sendo feita direitinho, está liberado, terminou a prova. Ok? Dúvidas? Eu vi que alguém mandou uma dúvida aí que eu estou instalando aqui. Qual foi a dúvida? Está instalando o TeamViewer, está perguntando se coloca a opção aceito o EULA e o PDA. Aceita tudo. Se não aceitar, não funciona. Na hora que vocês forem instalar o TeamViewer, vai aparecer uma opção de instalar a opção comercial como demo, por 14 dias. e a versão gratuita. Você pode instalar um ou outro, para o exame, você só vai usar naquele dia ali. Mas a minha sugestão é que vocês instale a versão gratuita, porque esse programa vai ser útil para vocês para além do exame da Abrates. vai ser bem útil para vocês. Quando vocês forem compartilhar arquivos, sei lá, se você está trabalhando num projeto e você quer compartilhar um arquivo de projeto rapidinho, sem ter que subir para a nuvem, descer da nuvem, direto, de máquina para máquina. Você compartilha isso quase que instantaneamente. Está bom? dúvida? Não, mais nenhuma por enquanto aqui. Mais nenhuma? Então, gente, é isso. Alguém está me pedindo o controle aqui. Quem quer me controlar? É a Paula? Eu? Ele subiu aqui sozinho. Poupa, vou fechar ele aqui. Então, gente, é isso. Vocês viram que a mecânica do exame é bem simples, é muito simples. Vocês vão ter uma semana para praticar essa mecânica. Eu sugiro, inclusive, por exemplo, o WordFest é fácil praticar sozinho, porque o WordFest vocês vão usar o básico do básico do básico do básico e vocês podem praticar sozinhos se orientando pelo manual do usuário. Agora, o TeamViewer, vocês podem escolher um amigo, uma pessoa de confiança de vocês e praticar o TeamViewer entre vocês. O acesso ao computador, a troca de arquivos, é uma ferramentinha muito legal. Eu sugiro que todo mundo tenha na sua máquina. Tá bom? Vai ter um tempo no começo para configurar? Não. a sua máquina tem que estar configurada e pronta para trabalhar. Ou seja, quando você chegar... A gente perguntou, Patrícia, quando o exame começar, vai começar a contagem de tempo. Então, você tem que estar com o TeamViewer instalado e configurado e você tem que estar com o WordFest instalado e configurado. nem ao banheiro, nada. É a mesma... Não pode se ausentar de forma nenhuma. É a mesma coisa como se fosse no exame físico da Abrates. É a mesma coisa. A política é a mesma. Entrou para fazer o exame, só sai quando o exame está pronto. Certo? Qualquer interrupção, se a pessoa se sentiu mal ou alguma coisa do gênero, a política é a mesma de um exame físico. O exame é suspenso, a pessoa vai ter o direito de fazer o exame em uma oportunidade posterior, quando houver um próximo credenciamento, mas, naquele momento, o exame foi suspenso e foi cancelado. Tá bom? Em relação aos exames que a Abrates vai fazer durante as verificações que a Abrates faz durante o exame, fiquem tranquilos, porque o exame já é dimensionado de uma forma que permita que o candidato passe por uma inspeção, pelo menos uma inspeção, de aproximadamente 10 minutos. Ok? E se, por acaso, a inspeção demandar um pouco mais de tempo, esse tempo será acrescido ao tempo que o candidato tem para fazer a prova. Tá bom? O que mais? Mais alguma dúvida? Tudo certinho, então? Val, alguma coisa? Deixa eu alguma coisa de fora? Acho que não. Que eu me lembre assim, não. Tá tudo certo, então, para você? Tudo tranquilo. Eu já vou colocar isso no canal do YouTube já hoje mesmo. Eu não sei se demora ou não para processar lá o vídeo, mas eu já vou mandar isso para lá hoje e aí fica disponível para quem quiser assistir de novo. Perfeitamente. Então, gente, muito obrigado. Valeu aí, obrigado pela oportunidade de a gente conversar sobre o exame, o próximo exame da Abrates. Boa sorte para todos. Beijão. A gente se vê, então, no próximo sábado. Tchau, gente. Tchau, Val. Tchau.